Um furto flagrado por uma câmera de segurança. Um jovem de 21 anos entrou em uma loja de construção no bairro Redenção e levou uma peça de cabo de 250 metros, avaliada em 2 mil reais. Entrou um venezuelano e pegou justamente a mesma peça de cabo que o rapaz tinha pego. Só que, por coincidência, o meu funcionário vinha chegando no nosso carro e ele viu na hora que o rapaz saiu com a peça de cabo e pegou dele. Só que ele ia correr, na hora que ele correu, meu filho pegou ele na rua e trouxe para dentro da loja para a gente chamar a polícia. Meia hora antes do criminoso entrar na loja, um outro suspeito foi ao local e pegou a mesma peça. Mas a movimentação foi percebida por clientes. Segundo a proprietária da loja, os suspeitos aproveitam o momento de maior movimentação no local para cometer o crime. Um crime registrado à luz do dia que faz com que moradoras e comerciantes se sintam inseguros. Eu peço um pouco de atenção ali pelo nosso bairro, justamente ali pela rua do comércio, onde tem movimentação ali, porque ali a gente não tem segurança. Então, quer dizer, eles aproveitam nessas horas, né? O suspeito foi preso e apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado pelo crime de furto. O suspeito foi preso e apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia,